Música O manifesto foi lido na Comissão de Educação do Senado pela senadora Fátima Bezerra A portaria número 577 de 2017 e o decreto de 27 de abril de 2017 Impostos pelo governo Temer de forma unilateral, restitutiva e anti-democrática Desestruturaram o Fórum Nacional de Educação e a CONAI Tornamos, como já afirmado, ilegítimos Nesse contexto, não participaremos mais do Fórum Nacional de Educação Desfigurado pelo atual governo, do qual saímos coletivamente A entrega do documento marcou o ato de mais de 20 entidades Que decidiram se retirar do Fórum Nacional de Educação Não restou alternativa, excluiu o PROIFS, excluiu o CONTE, excluiu várias outras entidades E as demais agora estão saindo, porque realmente não tem alternativa alguma Com esse governo que está aí Esse governo realmente não tem interesse em ajudar a melhorar a educação no país A realizar a conferência A saída é uma reação às recentes medidas do Ministério da Educação Que mudam a composição do Fórum Ela coloca, entra para algumas categorias, por exemplo, para o campo Entra mais uma entidade Ela coloca também, ou em outras categorias, outros sistemas que não estavam Mas isso de forma que não é discutido Então teria que ter sido discutido com todo mundo E tira algumas entidades que já estavam no Fórum Que também não foram discutidas Os representantes das entidades ainda foram à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados Para comunicar a decisão O presidente da CNTE, Heleno Araújo, foi ouvido pelos parlamentares Desde princípios estamos denunciando E queremos agradecer o esforço de diversos parlamentares Que construíram aqui requerimentos Para tentar, pela Casa Legislativa, barrar essas duas medidas tomadas pelo governo federal Que desmonta todo o processo de participação social Que tivemos aí nos últimos anos nesse país E que pela lei do Plano Nacional da Educação A lei 13.005 aprovada e debatida amplamente nesta casa Criou esse espaço do Fórum Nacional da Educação Com o espaço da sociedade civil Para fazer a interlocução com o governo federal E com demais governos estaduais e municipais O grupo dissidente também anunciou a criação do Fórum Nacional Popular da Educação Que vai realizar a sua própria conferência Já tem até calendário pronto Começa com as etapas municipais a partir do mês de julho até o mês de outubro A partir de novembro até março do ano que vem As etapas estaduais e distrital E nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2018 A etapa nacional da CONAP Então é um processo de resistência, de luta, de mobilização permanente Como sempre nós da educação fizemos nesse país E por isso temos conquistas importantes nas legislações Nas legislações apontam aquilo que nós queremos para esse país Precisamos sair agora do papel para a prática É implementar a LDB da forma como nós consideramos importante Alguns itens que lá estão Implementar o Plano Nacional de Educação que é fundamental E junto com ele regulamentar o Sistema Nacional de Educação O custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade permanente Então são lutas que não paramos São bandeiras que conquistamos no papel E vamos continuar firmes para implementar Essas medidas importantes para a educação brasileira E vamos lá E vamos lá E vamos lá